Rádio Comercial Hoje com o Mário Leginha como convidado especial, o Mário é há muito tempo amigo das manhãs da comercial, é nosso parceiro na causa Acreditar, de que falámos há bocadinho. Obrigado a toda a gente que está a usar a linha da Acreditar para se juntar a nós nesta causa e contribuir para a construção da casa da Acreditar no Porto. Todos os pormenores sobre essa iniciativa e essa causa estão em rádiocomercial.clix.pt, onde também está a webcam ligada, portanto quem quiser pode ver aquilo que vai acontecer agora, que é Vasco Palmeirinho, acompanhado por Mário Leginha, à volta de uma música que tem sido um enorme sucesso este ano, que é a música da Adele. Queres explicar o conceito desta versão? O conceito basicamente é... esta versão da Adele é uma versão fofinha. A coisa... acabou bem. Acabou bem, exato. O ex-namorado. Foi à vida dele, arranjou outra, casou e ela... Ok, arranjaste outra, agora só quero que tenha alguém como tu na minha vida. A vida não é assim. A vida não é contos de fadas. A vida de vez em quando dói. Ah, esta versão é uma versão sobre dor. Existe dor nesta... Existe dor. Existe, se calhar, um pouco de ressabiamente. Um bocadinho só. Mas acho que o melhor mesmo é ouvir a letra e partilharmos todos no fundo a dor do sujeito em causa. Sendo que Marulajinha, numa abordagem técnica, como é que eu ia colocar isto, há um instrumento que lhe demos para tocar esta manhã, já disse aqui há pouco que está habituado a tocar algo mais duro e, portanto, também terá, enfim, um esforço de adaptação a toda esta nova realidade. Mas a coisa vai sair bem. Diz o microfone fechado, vai para o ar de qualquer momento. Depois mandei uma, umas piadinhas aqui. Claro, claro. Quer dizer, não facilitas, não? Isto soou completamente ao lado daquilo que era suposto. Mas, então, vamos embora. Vamos ver isto. Versão de Someone Like You nas manhãs da comercial, letra de Vasco Palmeirinho, a música da Adele. Que honra ter cá o Marulajinha para tocar ao piano, piano mais ou menos, esta versão. Vamos ver. É agora. Já sei que tu tens um namorado, eu vi no Facebook que tu alteraste o teu estado. Vê uma foto a tua com o teu novo herói. E estão bem um para o outro. Ele é feio que dói. Sinceramente, espero que isso dure. Eu já fechei. Eu já fechei a loja. Eu já pedi para removerem a minha tattoo. Não quero voltar a ter alguém como tu. Eu já pedi para removerem a minha tattoo. Eu já pedi para removerem a minha tattoo. Eu já pedi. Agora que foste. Agora que foste sou muito mais feliz. Ainda me lembro do teu cheiro. Digo eu. E diz o bairro inteiro. Lembro-me de sentir. O teu corpo no meu. E eu só pensava. Ela tem pneu. E aproveito para pôr a minha boca no trombone. E dizer elas são falsas. Isso é tudo silicone. Não estou ressabiado. Não estou ressabiado. Ou qualquer coisa que pareça. Eu estou aqui. Para dizer-te. Agora que há em baixo. Não quero voltar a ter alguém como tu. Nunca mais tu vais ver este corpinho todo nu. Não, não, nunca, nunca mais vai checar os meus abdominais. Que são tão perigosos que deveriam ser ilegais. Mais uma volta, Mário. Não quero voltar a ter alguém como tu. Eu já pedi para removerem a laser da minha tattoo. Sim, aquela que eu fiz. Com o teu nome, Jéssica Beatriz. Agora que foste, sou muito mais feliz. Eu amo-te, Jéssica. Eu quero o teu pneu, Jéssica. Jéssica. Jéssica Beatriz. Jéssica Beatriz. Jéssica Beatriz. Jéssica Beatriz. Jéssica Beatriz. 8, 7, 8, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10. Para contar tudo, Jéssica Beatriz. Que maravilha. Olha, não sei. Já vamos falar mais, mas meus meninos... Pá, muito bem. Muito bem. Extraordinário. Rádio Comercial